Agora, olha o Denite está fazendo uma obra na Avenida Oswaldo Aranha. Por conta dessa obra, o trânsito está muito lento na localidade, recebemos aqui muitas informações e fomos lá saber o que é que está acontecendo e quem vai nos dizer é o repórter Ivaldo José, o que é que está acontecendo aí na saída, entrada de Aracaju na Avenida Oswaldo Aranha, que pouca gente sabe é BR, a Rodovia Federal é BR-235. Pois não, Ivaldo? Exatamente, Fabio Henrique, como se trata de uma Rodovia Federal, o Denite está recuperando o trecho que começa aqui no final da Oswaldo Aranha e início da BR-235 sobre esta ponte, sobre a Avenida Tancredo Neves. Quem sai de Aracaju vai ter problema a partir daquele trecho, dentro de mais alguns minutos vai ter um Siga Pare. Então, a recomendação para você que quer deixar Aracaju, duas opções, ou vem por baixo pela Tancredo Neves, ou então opta pela Santa Glade no Conjunto Bugio, porque, repito, dentro de mais meia hora, essas máquinas estarão tomando o pavimento principal, as pistas, e o trânsito vai ficar parado por alguns minutos e liberado em seguida. Então, já é um aviso para você que não quer sofrer no engarrafamento e o trânsito já está bastante lento aqui na Oswaldo Aranha e no início da BR-235. Ok, Fabio Henrique? Ok, Ivaldo, prestação de serviço à comunidade. Obrigado. Obrigado.